Tudo praticamente pronto em São Bernardo, estádio Baeta Neves. Um grande público vem prestigiar Paulista de Júliaí e São Bernardo. Atenção, Vicente Cruz e um desenho de Caica, salvou o lateral, olha isso. Atenção, Vicente Cruz e um desenho. O São Bernardo jogando com Vandeir, Pereira, Zecão, Sérgio, Jesus e Luiz Henrique, Celso Freitas, Luiz Carlos e Vicente Cruz. Luiz Carlos, Dóia e Silva. Luiz Carlos, Dóia e Silva. Luiz Carlos, Dóia e Silva. Neste final de trabalho, desculpe a redundância, da RTC na cidade de São Bernardo do Campo. Quando Paulista com gol de Tata ganhou do São Bernardo por 1 a 0. Muito obrigado ao telespectador da RTC, a imagem... A Mercação... A Mercação... A Mercação... A CIDADE NO BRASIL